Olha aqui pessoal, estou na pista central agora, julgamento de bovinos, acaba de acontecer uma premiação da raça Brangos, grande campeão Brangos Expo Inter 2024. Como é que é o teu nome? Tu é o proprietário? Um dos, é um condomínio que a gente fez. Como assim? Um condomínio que faz o que? Eu sou o Leonardo Pavim, diretor de uma central Renascer Biotecnologia, onde comercializa sem diretor. E o meu trabalho é pegar as promessas, captar o sub-14, o sub-15, como se fosse um futebol, para a gente trazer aqui na pista e agregar valor nesse trabalho. Tu fica cuidando então das categorias de base, de todas as raças ou só do Brangos? Não, de todas as raças, as raças de corte. Então a gente cata as promessas, obviamente cuidando os indivíduos, o fenótipo, as deps, as linhagens. E a gente prepara com uma grande equipe para trazer aqui nesse grande palco da raça. Então esse animal, sempre digo que Expo Inter é a Copa do Mundo, né? De quem faz esse trabalho, agora tu tá comprovando isso. Como é que faz a seleção então de um animal como esse, quando ele ainda é jovem? A gente tem que olhar e respeitar a idade, acima de tudo. Peso, enfim, essas características. Obviamente a gente analisa toda a família, é muito importante pela consistência genética. Números, deps, ultrassom de carcaça, enfim, não é matemática, é genética do que nós estamos falando. E hoje, graças a Deus, já não é a primeira vez, mas fomos mais uma vez brindados. Ele foi selecionado com que idade? Ele foi selecionado faz um ano, com um ano de idade ele foi selecionado. Então, e agora ele é o grande premiado. O que representa isso para o negócio de vocês? Quanto valoriza um animal como esse? Bom, esse touro Miley, o nome dele é Miley, hoje ele é o melhor touro brangos do Brasil, um dos melhores do mundo. Olha, e vamos mandar mensagem aqui, o presidente da Argentina, o Miley, claro que foi uma homenagem a ele, por quê? Exatamente, exatamente pela postura dele por defender o agro, defender a pecuária. Então, nada mais nos honra em botar um grande touro, um grande nome. Então, hoje o Miley é o melhor touro brangos na história, no ano de 2024. Quanto que vai valorizar? Fala a verdade aqui, fala a real. Bastante, hoje ele é um touro que... Aqui a gente está falando para o povo da cidade, para explicar um pouco a importância desta, que é a Copa do Mundo aqui, né? De todas as raças. Então, vocês adquiriram esse, era um terneiro, há um ano, por qual valor, mais ou menos? Ele adquiriu ele há um ano por 80 mil reais e certamente hoje isso aí já se multiplicou por 12, 14, 15 vezes. Vai passar de um milhão de reais, então? Com certeza, com certeza. Olha só, esse, esse grande campeão aqui da raça brangos, foi adquirido há um ano, era uma promessa, uma categoria de base da raça, por 80 mil reais. Hoje, depois da Expo Inter, ele vale mais de um milhão de reais. Aí faz todo o trabalho, faz sentido? Todo o trabalho faz sentido, a gente tem uma grande equipe, eu não poderia deixar de falar dos investidores, que acreditaram a mim, no meu trabalho. Frederico Pons, Javier Escurra e o Paulo Pavinho. E queria agradecer a toda a equipe, em especial o Cabanheiro Doni, que é um cara que, não é brincadeira, é manhã, tarde e noite, dormindo com esse touro, cuidando desse touro, abandonando a família e mostrando a potência e a qualidade em pista. É como no futebol mesmo, né? Que tu pega lá uma grande promessa, tem um valor pequeno, tem que apostar nela, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas quando dá certo, é aquela contratação que vale o investimento do ano. Exatamente. E acredito que Deus está nos abençoando ou nós temos muita sorte, porque nós estamos acertando com uma certa frequência. Então, que bom que estamos no caminho certo e essa genética vai melhorar muito o rebanho aí, Brasil afora. Qual é a vida dele agora? O que ele faz a partir de agora? Ele vai para um centro de coleta, que é a Renascer Biotecnologia. Fica onde? Em Uruguaiana. E agora ele começa a ser coletado, as doses dele, para a gente comercializar. Então, uma dose de semi desse touro, agora, vai ficar em torno de 70, 80 reais. E isso aí vai vender a quantidade que ele conseguiu produzir. Quantas doses por dia ele consegue produzir? 280, 350 doses. Tudo isso por dia? Em quantas horas? É um salto por dia, durante quatro dias por semana. Um salto por dia é um salto reprodutivo, mas não é numa vaca? É numa vaca, mas a gente tem um equipamento para fazer um desvio do pênis e introduzir o pênis em uma vagina artificial. Não fala isso que isso é uma maldade que vocês fazem com ele, né? Então, ele dá o salto, acha que vai consumar e aí o pênis é desviado. Sacanagem, né? Mas é exatamente isso aí. Grande campeão e aí não vai mais ter esse contato, não dá para dizer humano, mas de rás com uma vaca, nem nas férias. Não, mas a gente arruma para um domingo, domingo, alguma coisa, ele tirar uma noite de descanso. Mas é que por esse valor tão alto que ele adquiriu a partir desse prêmio, a gente tem que ter um cuidado maior, né? E o Cabanheiro, como é que é o nome dele? Donizete. Mostra ali o Donizete, ó, mostra o Donizete. Agora não precisa mais dormir com esse touro ou ainda vai? Vai, agora tem que dormir três vezes mais. Olha, ele está feliz ali, ó, com o touro, o Milei, grande campeão brangos da Expo Inter 2024. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, para nós é uma honra estar aqui e vamos junto à pecuária. O agro não para. Valeu, meu cara. Olha aqui, ó, estou com o Donizete, o Cabanheiro do Milei. Será que tu dormiu aí no último ano, fez todas as refeições com esse touro, valeu a pena, né? Porque era uma grande promessa e agora chega na Copa do Mundo aqui, que é Expo Inter e ganha o prêmio de grande campeão. É, valeu muito a pena, né? Muita pena mesmo. A gente trabalhou praticamente 45 dias direto nele de intensivo e não é fácil ganhar aqui nessa pista. É um palco da raça e graças a Deus deu para tirar o melhor prêmio. O que é trabalhar em 45 dias com o touro? Como é que é esse processo, Donizete, de preparação? Explica aqui para quem é da cidade. Ele chegou para nós na empresa lá agora há pouco tempo, que é do condomínio, né? E ele não estava preparado. Em 45 dias era o tempo que a gente tinha até chegar aqui e foi o tempo de preparo dele que a gente fez e ele está aí. Mas o que é esse preparo? É alimentação, é comida, horário, dedicação, caminhada, banho, intensivo. Está em cima, né? Todos os dias que nem em cavalo, né? É isso. E ele consegue te reconhecer, ele sabe que é tu que está com ele. A gente não tem muito sobre isso, sobre essa qualidade mais doméstica e de carinho mesmo e de apreço que os animais, os touros têm com os cabanheiros. Sim, isso é desde o início, né? Desde o início, desde quando a gente pega para domar, a gente pega para cuidar, tratar. Isso aqui é diferente, ó. É bem... Só quem ama e cuida e está junto sabe. É gratificante isso aqui. Estou vendo que tu está muito feliz. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Tá? Muito. E tu é casado? A tua mulher não tem ciúme aí do Millet? Não, não tem ciúme não. Tá caralho, eu sou casado sim. Então tá bom. Parabéns, hein? Parabéns.